É, eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá, do slide, e aí se alguém tiver alguma dúvida durante a aula, vocês vão falando, tá? Ó, essa daqui é a última técnica da massagem, tá, que a gente precisa aprender para a gente finalizar essa parte de massagens, e aí a gente entrar na parte de mobilização de articulações, tá? E de estruturas, para depois também falar um pouquinho sobre manipulação, sobre mobilização neural, tá, que são outras técnicas que a gente vai falar no decorrer do semestre. A massagem modeladora, ela é uma técnica muito utilizada, tá, por algumas mulheres principalmente, tá? E aí ela é bem utilizada em clínicas de estética, para redução de medidas, redução de celulite, de estrias, tá, e é uma técnica bem utilizada hoje no Brasil. Então, nós temos várias técnicas dentro da massagem modeladora, então tem algumas pessoas que criam a sua técnica na massagem, e aí acaba que a massagem ganha o nome dessa pessoa, tá, do terapeuta. E aí a massagem modeladora, ela tem várias técnicas de várias pessoas, tá, então o que eu vou ensinar para vocês é o que é o padrão, tá, como é que funciona a massagem modeladora, e aí vocês podem fazer variações conforme a necessidade do seu paciente, conforme o seu pensar, a sua prática, o seu desenvolvimento mesmo, tá bom? Então, a definição da massagem, ela é uma compressão metódica do corpo, ou de partes do corpo, feita com as mãos ou instrumentos adequados para cumprir finalidades terapêuticas ou estéticas, tá? Então, a gente pode fazer a massagem modeladora tanto com as mãos, quanto também com instrumentos adequados, tá? Então, a gente tem o rolo, tem o bambu, a gente tem alguns acessórios que podemos utilizar para realizar a massagem modeladora no corpo do nosso paciente, tá? Não precisa ser necessariamente a mão, apesar de que eu acho que quando a gente faz só com a mão, a gente tem um ganho um pouco maior, porque tem o processo do toque no corpo do paciente, tá? E aí a gente consegue identificar com o toque a pressão, a força que a gente está fazendo. Diferente de quando a gente utiliza algum tipo de acessório, onde a gente não consegue identificar qual é a pressão e a força que a gente está aplicando na pele do paciente. Ela é definida como o uso de diversas técnicas manuais com o objetivo de promover a mobilização da gordura, aumentando a circulação vascular periférica e o auxílio na eliminação de toxinas, tá? Então, o intuito da massagem modeladora é esse, é mobilizar mesmo a parte de gorduras do nosso corpo, do nosso tecido, tá? Aumentar a circulação sanguínea da nossa pele e auxiliar na eliminação de toxinas, tá? Então, retirar gorduras, essa mobilização, a gente vai fazer com que haja uma troca, tá? Então, a gordura não vai ficar localizada apenas lá na região abdominal, né? Abaixo do abdômen, então a gente vai fazer um deslocamento dessa gordura pelo corpo do paciente, tá? E aí o intuito é que haja essa queima de gordura, tá? Com a força, né? Com a velocidade que a gente vai fazer a massagem e aí essa quebra de gordura seja eliminada através da urina, das fezes, do suor, tá? Então, que o nosso corpo expulse isso através do nosso sistema linfático, tá? E aí foi o que eu falei pra vocês. Por isso é importante a gente entender como funciona o sistema linfático, porque a massagem modeladora, ela também utiliza o sistema linfático como via de expulsão dos dejetos, né? Que a gente produz na massagem, tá? Então, se a gente não entende onde é, como é que funciona o sistema linfático, o que é o linfonodo, quais são os linfonodos, quais os caminhos, a gente não vai conseguir fazer uma massagem modeladora adequada pra que o nosso paciente receba, né? E tenha um efeito benéfico pós-massagem, tá? Então, entender drenagem linfática influencia também na massagem modeladora, tá? Efeitos fisiológicos da massagem modeladora Hipervascularização, tá? Então, a gente vai aumentar, vai acontecer uma hiperemia na pele, a pele vai ficar bem vermelha, vai acontecer uma dilatação dos vasos sanguíneos E aí, esses vasos vão circular mais sangue naquela região, vai ter maior aporte sanguíneo lá, então, em consequência, vamos ter também maior oxigenação naquele tecido Maior nutrição daquele tecido, tá? Porque você vai estar levando mais sangue, então vai ter mais nutrientes também sendo entregues àquele tecido Melhora a troca de metabólitos, melhora o sistema linfático Mecanotransdução, tá? Essa mecanotransdução aqui é levar esses nutrientes, levar os íons, tá? Pro corpo através da parte mecânica, né? Que é as nossas mãos que tá fazendo a técnica da massagem modeladora E o reposicionamento da camada de posa, tá? Ou seja, a gente vai colocar a gordura que tava acumulada em uma só região Deslocar essa gordura pra que ela seja deslocada, reposicionada no corpo do paciente, tá? E não fique apenas em uma região só E aí, os efeitos terapêuticos, a gente tem a modelagem, né? Que aí modela o corpo da mulher ou do homem, tá? Nós temos o lifting O lifting significa levantar, tá? Que é o lift Lift significa levantar E esse levantar a gente utiliza geralmente em cirurgias, né? De abdonoplastia, mamoplastia, né? Cirurgias estéticas de bumbum, tá? Que aí a gente faz depois a massagem pra levantar mesmo com essa modelagem da gordura Essa modelagem do corpo Levantar as estruturas do corpo da mulher ou do homem, tá? Reduz medidas Tonifica o tecido E relaxa a musculatura, tá? Então, esses são os efeitos terapêuticos da massagem modeladora Nós utilizamos essa massagem principalmente pra esses efeitos, tá? E os pacientes nos procuram nas clínicas Para que seja dado esse efeito terapêutico pra eles Então, a maioria das vezes são mulheres Mas hoje, né? Já tá bem diversificado Hoje tem homens também que estão fazendo drenagem Massagem modeladora, tá? Assim como a drenagem linfática também Então, indicações da massagem modeladora Ela faz a modelagem corporal, tá? Ela faz a modelagem facial Redução de medidas Gordura localizada E celulites e estrias Então, a gente pode fazer A massagem modeladora Pro corpo Pra face Pra redução de medidas Pra gordura localizada Pra celulites e estrias Então, quando a gente fala de corpo A gente tá fazendo com o intuito de Peraí, tem gente entrando ainda Quando a gente fala do corpo A gente tá pensando em modelar o corpo Ou seja, uma pessoa que não tem Não tem, assim Gorduras super localizadas, né? Então, não tem aquele excesso de gordura localizada Mas ela quer apenas modelar o corpo dela Pra ela ter uma diminuição de cintura, né? Ganhar aquele Aquela curvatura, né? De cintura Levantar bumbum, tá? Então, essas coisas a gente consegue fazer Nessa modelagem corporal Quando a gente fala de modelagem facial A gente quer diminuir toda aquela parte Não que haja gordura no rosto do paciente, tá? Mas a gente faz A gente faz a modelagem facial Pra dar uma maior Como fala? Pra dar uma maior Estrutura de linhas mesmo, tá? No nosso rosto Que fique definido mesmo A parte de linhas do nosso rosto Então, a gente faz a massagem modeladora Aqui em cima da maçã Pra aumentar essa parte aqui Do rosto, tá? Diminuir um pouco aqui a região de nariz Então, tudo isso a gente faz A modelagem facial Pra que chegue na estrutura Que o povo fala Meio que de padrão, né? Padrão Padrão da sociedade, né? Redução de medidas Redução de medidas Quando a gente tem realmente Uma quantidade de gordura localizada A gente quer Reduzir medidas de cintura Reduzir medidas de coxa Reduzir medidas de bumbum Então, a gente utiliza Pra redução de medidas também Gordura localizada E celulites e estrias Celulites e estrias É bem bacana utilizar A massagem modeladora Porque ela dá essa modelagem Na gordura E aí a celulite, a estria Ela é necessariamente Esse acúmulo de gordura Em regiões Aqui Tem alguém lanchando Que é Esse acúmulo de gordura, né? Em regiões Localizadas E aí pode gerar Essa celulite Ou aquela estria, né? Que Que a estria Geralmente é Dada pelo Pelo esticar da pele, né? Pela diminuição de colágeno Na pele E aí A massagem modeladora Ela tem esse efeito Bem bacana Na celulite E nas estrias, tá? Alguém quer perguntar Alguma coisa? Vamos lá Flacidez O que fazer com a flacidez? Geralmente Algumas pessoas Pensam que fazer A massagem modeladora Para a flacidez É benéfico, tá? Mas aí a gente tem Um parêntese Nesse caso Porque quando a gente fala De flacidez E massagem modeladora A gente pode gerar Através da massagem modeladora Para a flacidez Tá? Então Tomar bastante cuidado Quando a gente for fazer A massagem modeladora Principalmente Quando a gente utiliza Algum tipo de acessório Tá? O bambu É Tem Eu não sei o nome De todos Tá? Mas tem vários acessórios Que podem ser utilizados Para realizar a massagem modeladora Tá? Então tomar cuidado Com a pressão Que a gente faz Com a velocidade Que a gente faz Porque senão A gente pode gerar Uma flacidez Na pele do paciente Tá? É como se fosse Um elástico Na massagem modeladora A gente estica A pele do paciente Se a gente ficar Esticando demais Uma pele Uma pele Que não tem Uma boa quantidade De colágeno Uma pele Que não tem Uma boa hidratação É uma pele Que possivelmente Vai gerar Uma 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 quantidade Maior de flacidez Tá? Pode gerar Estrias Tá? Então tomar Bastante cuidado Também ao realizar Massagem modeladora Tá? Então não utilizar Todo Todos os dias Da semana Né? Tem gente que faz Três, quatro vezes Por semana Massagem modeladora Tá? Então Eu não Eu não concordo Muito com Com isso Tá? E aí a gente pode Entender isso Como Como você Esticar demais A pele E aí esticar Várias vezes A pele Vai chegar Um momento Que a pele Vai entender Que ela precisa Ficar naquela Naquele estado Que você está Colocando ela E aí se você Coloca Deixa a pele Naquele estado Que você está Colocando Aquela pele Vai ficar flácida Tá? Então A gente pode Gerar um efeito Negativo Para o nosso paciente Tá? Então Fazer De forma Adequada Utilizar Pressão Adequada Velocidade Adequada Tá? Como é que funciona A massagem modeladora A massagem modeladora A pressão É profunda Tá? Porque ela precisa Atingir A parte Lá Da hipoderme Tá? Que fica a parte Da gordura Do paciente Ela precisa Atingir Essa parte E aí A gente Precisa Também Ter uma Velocidade Rápida Na massagem Tá? Então Ela precisa Ser profunda E rápida Tá? Então Na hora Que a gente For fazer A gente Sempre faz A massagem Bem profunda E muito rápida E essa velocidade Ela precisa Ser constante Não pode Haver Variações De velocidade Tá? Então Você não pode Começar Com velocidade Rápida E depois Ir diminuindo Porque você Cansou o braço Não Tá? Então Precisa Ter aquela Constância Na velocidade Porque senão A gente faz O efeito Rebote Na pele Do paciente Tá? Então A pele Tá recebendo Aquele efeito Rápido Que a pouco É devagado Que a pouco Volta a ser Rápido De novo E aí Esse efeito Pode gerar Estria Pode gerar Flacidez Na pele Do paciente Então Necessariamente Precisa Ter velocidade Profunda E precisa Ter também Desculpa Pressão Profunda E velocidade Rápida E constante Tá? E aí Precisa Ter essa Constância Na pele Do paciente Porque senão A gente pode Gerar Alguns efeitos Negativos Para o paciente Contraindicações Da massagem Modeladora Tá? Então a massagem Modeladora Ela tem Algumas Contraindicações Processos Inflamatórios Principalmente Processo Inflamatório Agudo Tá? A gente não faz Porque Processo Inflamatório Tem dor Tá? E aí Quando a gente Faz o toque Profundo A dor Aumenta Então a gente Não produz Massagem Modeladora Dentro de Processos Inflamatórios Tá? Processos Infecciosos Também Não Porque a gente Vai gerar Um aumento Sanguíneo Na pele Do paciente Que é um Efeito Fisiológico E aí se a gente Aumentar Um aporte Sanguíneo Na pele Do paciente Se o paciente Tem uma infecção Lá A gente vai Aumentar A infecção Do paciente Tá? Porque aí o sangue Vai levar Mais infecção Para outros locais Hipertensão E hipotensão Descompensadas Tá? Esse parêntese Aí ó Lembrar Que seja Descompensado O que é Descompensado É quando Não tem Um tratamento Tá? Então você Pegar um paciente Hipertenso Ou um paciente Que tem a pressão Baixa Hipotenso Não quer dizer Que você não Possa fazer Tá? Desde que ele Esteja compensado Ou seja O paciente Que está tomando Remédio Faz acompanhamento A pressão dele Não está Levada Tá? Na hora de você Realizar a massagem E aí é um parêntese Bem legal Para a gente fazer Tá? Porque você Realizar A massagem Modeladora Ou a massagem Estimulante É bom a gente Antes de fazer Fazer a ferição Da pressão Do nosso paciente Tá? Por quê? Porque o paciente Pode chegar lá Né? Ele pode ter corrido Ele pode ter feito Uma atividade física Antes Chegou lá A pressão dele Está lá em cima Tá? Então a pressão Dele está lá embaixo E aí a gente Vai e faz Aquela massagem Rápida Né? No paciente E aí pode gerar Uma 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 comorbidade Pior Para o nosso paciente Tá? Então ele pode gerar Uma patologia Causada Por sua massagem Então a féria A pressão Se estiver muito alta Coloca aquele paciente Sentado um pouquinho Tá? Deixa a pressão Dele abaixar Deixa o sangue Dele esfriar Para depois você Levar ele Para a sua sala De massagem Realizar A massagem Modeladora Professor Oi Deixa eu te falar É porque Eu posso realizar A massagem Sem fazer a drenagem Linfática Antes Porque Eu prefiro Assim No meu ponto de vista Fazer uma drenagem Para depois Executar A modeladora Mas tem clientes Assim Que não quer Surte o mesmo Efeito Ou não Melhor mesmo Fazer a drenagem Linfática Antes Não Ela faz o mesmo Efeito Tá? Porque como ela Trabalha com Sistema linfático Você vai precisar Também ativar Os linfonodos Tá? Para fazer a massagem Modeladora Então ativa Os linfonodos E depois Começa a massagem Modeladora Levando sempre Da região Ascendente Tá? Que é sempre De baixo Para cima E aí sempre Levando Da região Ascendente De baixo Para cima Lá para a região Dos linfonodos Tá? Então não precisa Fazer drenagem Linfática Antes de fazer Uma massagem Modeladora Você pode Só fazer A massagem Modeladora Tá? Mas se você Quiser fazer As duas Vai ser legal Porque você Vai dar Uma potencializada No tratamento Do seu paciente Tá? Tá bom Obrigada Professor Quando a gente Fala também De diabetes Também a gente Entra na parte Descompensada Somente quando a gente Tá com crise Lá a diabetes Tá sem controle O paciente Não tem controle Da diabetes Então a gente Não faz A massagem Modeladora No diabetes Descompensado Tá? Gestantes A gente não faz Aqui na área De abdômen Tá? Então mas aí A gente pode fazer Em perna A gente pode fazer Em bumbum A gente pode fazer Em braço Tá? Mas região de abdômen Não porque a pressão É profunda Né? Então a gente não faz Em gestante Na área de abdômen Tá? Lesões cutâneas Tá? Então lesões de pele A gente não faz Naquele local Mas a gente pode fazer Nos outros locais Não tem problema Pós-operatório imediato A gente também não faz A gente tem que esperar Aquele tempo Do pós-operatório Tá? Que é o tempo De cicatrização Que é o tempo Da pele Havia aquela restauração Da pele Do paciente Tá? Pra depois A gente começar Com a massagem Modeladora Neoplasias São estruturas Com câncer Tá? Então a gente Não utiliza Porque como eu disse Para vocês A ativação sanguínea A ativação Do tecido Do paciente Então se a gente Faz isso Em uma região Que tem neoplasias Vai ser uma região Que vai fazer Deslocamento Vai aumentar Aquela neoplasia Do paciente Tá? Então a gente Não utiliza Em pacientes Com neoplasias Alterações vasculares Também não Por quê? Porque a gente Ativa a circulação Então se o paciente Tem Alguma alteração Ele tem Vamos lá Ataque cardia Ele tem Um paciente Que tem O que mais? Esqueci Tá? Então qualquer problema Desvascular A gente não faz Um problema Vascular Também É isso que eu Falei falar Um problema Bem específico Também São as varizes Tá? Então as varizes A gente tem que tomar Um pouquinho de cuidado Porque como a pressão É profunda A gente pode gerar Um aumento de varizes No paciente Tá? Então tomar cuidado Com essas alterações Vasculares Varizes Veias estouradas Tá? Que são os vasos Estourados Né? Então a gente Também Eu não gosto muito De fazer Tá? A não ser que o paciente Queira mesmo E se responsabilize Pelo 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 que vai Acontecer Tá? Mas eu não gosto Muito porque pode Gerar esse rompimento De mais vasos De mais varizes Tá? E aí Ficar bem mais feio Do que já era Arthur Arthur No pós-cirúrgico É mais ou menos Quanto tempo O pós-cirúrgico Já pode fazer? A gente dá Geralmente Assim um mês Dois meses Que é o tempo Assim da cirurgia Cicatrizar Né? Porque aí a gente Faz a massagem Modeladora Por exemplo De uma Abdominoplastia Né? Geralmente O paciente Faz aquela Lipo E aí A lipo Tem vários tipos De lipo Né? Então A lipo Mais cara Geralmente a gente Pode fazer A massagem Modeladora Mais rápido Porque O corte É bem menor Né? Então A gente já pode Utilizar A massagem Modeladora Mais rápido Aí um mês Rapidinho A gente pode Fazer Já a massagem Modeladora Pra modelar Aquele abdômen Né? Então a pessoa Faz a lipo Tira aquela Quantidade de gordura E a gente vai lá Depois com a massagem Modeladora Modelando aquele abdômen Pra ela ficar Com a cintura Mais fina Né? Então Tem esse tempo Que a gente precisa Esperar mesmo Da cicatrização E esse tempo Não é assim É fixo Tá? Então vai de paciente Vai da sua Anamnese Se o paciente Te procurou E você viu Que ainda tem Processo inflamatório Tá bem vermelho Né? Tá inflamado Então a gente Não utiliza Você faz aí Uma drenagem linfática Né? Que é mais superficial E aí vai começando Com a drenagem linfática Pra tirar aquela região De edema Né? Pra depois começar Com essa manobra Que é um pouco mais Agressiva Tá? Tá bom Obrigada Prof, se houver Algum hematoma Também Aí é contraindicado Né? É Contraindicado Tá? Porque o hematoma Pode piorar Então o que a gente faz No hematoma A gente pode fazer Uma drenagem linfática Tá? Porque o hematoma Como ele é Algo bem superficial A gente consegue Retirar esse hematoma Às vezes Com a drenagem linfática Ok Pra depois fazer Modeladora Tá? E modeladora Não necessariamente Precisa causar Hematoma Tá? Então assim Tem gente Que causa Hematomas Fazendo massagem Modeladora Tá? Tem gente Que deixa As pessoas roxas Então não é característica De massagem modeladora Deixar a pessoa roxa Tá? E nem muito menos Dolorida ao ponto Da pessoa não conseguir Movimentar Então a gente E aí entra Naquele ponto Que eu falei Pra vocês Quando a gente Utiliza acessórios A gente não tem A gente não tem Noção de pressão A gente não tem Noção de força Que a gente Tá fazendo Com aquele acessório Tá? Que são esses Acessórios Que estão aí Na imagem Mas quando a gente Quando a gente Utiliza a mão A gente consegue Medir isso Tá? Então utilizar a mão Tem essa variação Então quando a gente Utiliza algum tipo De acessório Tomar cuidado Porque às vezes O acessório Vai deixar o paciente Com hematoma Vai deixar o paciente Bem dolorido Tá? Ao ponto desse paciente Não conseguir nem às vezes Fazer alguns movimentos Das atividades De vida diária dele Tá? Então abaixar Ir ao banheiro Tomar banho Tá? Vai ficar dolorido Porque você machucou A estrutura muscular A estrutura de pele Do paciente Tá? A massagem modeladora Ele fica vermelho Fica um pouco O paciente sente Que tá assim Como se ele tivesse Meio que apanhado Um pouquinho Tá? Mas não fica Ao ponto Daquela dor Insuportável Ou ficar Aquele roxo Que vai dar Toda a estrutura Estética Feia Para o paciente Tá? Nossa Meu nariz Tá goçando Então Nós temos Dentro das manobras O deslizamento Superficial Tá? Então a gente pode Fazer o deslizamento Superficial Que aí a gente vai fazer Drenagem linfática O deslizamento Profundo É o deslizamento Da massagem modeladora Especificamente Temos o amassamento Tá? Que é aquela técnica De massagem Que eu ensinei Para vocês Lá atrás Tá? Nós temos a manobra Em oito E aí essa manobra Em oito A gente faz Um oito mesmo Com a mão Tá? Para fazer Esse deslocamento De gordura Principalmente Quando a gordura Tá muito densa Tá? Tá muito dura E você quer fazer Uma quebra específica Local Daquela gordura Nós temos as manobras Em L Tá? Essa manobra em L Ela sempre faz Como se fosse um L mesmo Tá? E aí a gente usa Esse L Geralmente em abdômen Tá? Onde a gente desce Do abdômen Para a região Ignal Ou do abdômen Para a região das costas Tá? Ou região de costas Região de costas Para frente Região de costas Para frente Tá? Então a gente faz Esse L Paciente deitado Decúbito ventral Você vai fazer A manobra De massagem modeladora Na região De costas Do paciente Tá? Então Na região dorsal Do paciente Pegou lá A final Que geralmente Tem aquele acúmulo Que gera aqueles Pneuzinhos Bem assim Localizados Aqui na região Dorsal Não sei se vocês já viram Tá? Aquele pneuzinho Alocado Bem aqui na parte Mais lombar Você vai e pega Faz aquele L Assim Com o intuito De levar Aquela gordura Para a região Linfática A região linfática Fica onde? Na região Ignal 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 Fica na frente Tá? Então aí a gente faz Esse L Levando essa gordura Lá para a região Ignal Que é uma região Linfática Tá? Sempre realizar As manobras No sentido Ascendente E sentido Linfático Tá? Então a gente precisa Fazer esse sentido De baixo para cima Ou então Seguindo sempre O sentido Linfático Tá? E aí Lembrar Que a gente precisa Fazer a ativação Do sistema Linfático Antes Tá? Para que Aqueles Linfonodos Entendam Que eles vão Receber Alguma coisa Tá? E aí a gente Faz essa massagem Modeladora No final E depois A gente finaliza Com esvaziamento Do sistema Linfático Assim como a gente Fez lá Na massagem Linfática Na drenagem Linfática Tá? Então passo a passo Nós podemos fazer Começar com uma Esfoliação Na pele do paciente Tá? Essa esfoliação Pode ser feita Através Do creme Ou do óleo Que você vai utilizar E aí sempre Lembrando Massagem Modeladora Ela precisa Necessariamente Ser utilizada Um óleo Ou um creme Tá? Então você não pode Fazer apenas Aquela massagem Modeladora Assim No seco Porque como é Profundo E rápido A gente gera Um atrito Na pele do paciente E esse atrito Não é legal Para o paciente Tá? Então utilizar O creme Ou um óleo Para fazer Essa massagem Nós temos Cremes e óleos De diversos tipos E diversas marcas Tá? Então nós temos Óleos Que produzem calor Nós temos óleos E cremes Tá? Que produzem Produzem Esfriamento Tá? Da pele Então A pele pode Aquecer Ou a pele Pode Esfriar Tá? Quando a gente fala De aquecer A gente está falando De esquentar A pele do paciente Então não necessariamente Vai estar quente Tá? Mas a pele do paciente Vai ser aquecida Então ela vai sair Do estado Original Que é a temperatura Original Da pele do paciente Tá? Mas não vai ficar Na situação quente E aí Quando a gente fala De resfriar A gente também Não fala De congelar Tá? A gente fala De deixar A pele Menos A temperatura Menor Do que A temperatura Ambiente Normal Mal da pele Do paciente Tá? E aí Tem cremes Que fazem Os dois Papéis Então ele Começa Na massagem Esquentando E aí A gente fala De Quando a gente fala De calor A gente fala De derretimento Do tecido Adiposo Do paciente Então A gente tem Quebra de gordura A gordura Fica mais mole Se a gente pegar Uma banha de porco Tá? Tá dura Colocar ela Na panela quente Ela vai derreter Vai virar um óleo Né? A mesma coisa acontece Quando a gente faz Na massagem modeladora Só que não é banha de porco Né? Às vezes pode ser Pode ser banha de bacon Então A gente vai lá E faz aquela massagem modeladora Esquenta aquele local A gente derrete Aquela camada de gordura Tá? Esse é o intuito A gente derrete Aquela camada de gordura Modela Joga aquela camada de gordura Todinha No corpo do paciente Tá? Então você modelou Aquela cintura E aí depois No final O creme vai lá E faz A refrigeração Desse tecido Então o paciente sente Aquela sensação de frio Então ele começa quente E depois ele sente Uma sensação de frio Tá? E esse frio Ele tenta fazer Aquela Aquela famosa Criolipólise Né? Que é O endurecimento Da célula de gordura E aí esse endurecimento Vai colocar Vai fazer com que Haja uma modelagem Fixa Do tecido do paciente Tá? Então vamos supor Você fez a massagem modeladora Para afinar A cintura do paciente Então afinou A cintura do paciente Beleza Esquentou Aí o creme Vai lá Esfria aquilo Congela aquilo Daquele jeito E aí a pessoa Fica um tempo maior Com a cintura modelada Tá? Não quer dizer Que não vá depois Devolver para o estado original Tá? Pode ser que sim Esses termoativos Esses termoativos Eles Influenciam Na vasodilatação E vasoconstrição também Ou ele chega A ser só superficial Não Eles Influenciam sim Tá? Eles geram Vasoconstrição E vasodilatação Ok Obrigada Vasodilatação E vasoconstrição Então assim Tem esses cremes Esses cremes São os mais ideais Para serem utilizados Porque eles dão Uma potencializada No tratamento Do Da sua massagem Tá? Então ele vai deixar O paciente Mais tempo Com a cintura modelada É E isso é bem bacana Né? Isso que Geralmente os pacientes Querem Então a gente Faz a abertura De gânglios Linfáticos Principais Tá? Então a gente vai Começar com a esfoliação Essa esfoliação Pode ser feita Em esfoliação Na pele Através do creme Do óleo Ou você pode Comprar mesmo Um esfoliante Para tratar aquela pele Tá? Por quê? Porque na massagem modeladora A gente vai fazer Uma renovação Daquele tecido Então esfoliar Aquele tecido Você está retirando Células mortas Está retirando Toda a parte ruim Que você quer Para depois Na massagem modeladora Gerar Uma renovação De nutrientes Para aquele tecido Que você retirou Aquelas células mortas Tá? Depois a gente faz A abertura Oi É que eu estou aqui Eu coloquei no VivaVoz Aí minha mãe está te ouvindo, né? Aí ela está querendo Tirar uma dúvida Claro Eu amo Quando tem Ah, meu Deus Não tem jeito não Ela disse Que tem um creme aqui Que ele é de redução De medidas Que é da Rinode Sim Aí que ela comprou, né? Tem um pote amarelo, né? Não Ele é Ele tem uma sensação refrescante Ele parece um doutorzinho Eu vou te mandar foto No WhatsApp Para você ver ele Mas o nome dele Ah, eu não sei falar em inglês É gel modelador Aham E aí ele até diz assim Que não precisa fazer uma massagem Modeladora Não precisa É somente aplicar nele Aplicar na pele Onde você quer que reduza as medidas Nesse caso Peraí Eu esqueci a pergunta Também Mas é o que tu perguntou mesmo? Ela está querendo saber Se realmente dá resultado E usando a cinta também É, isso que eu ia falar Geralmente Quando a gente fala Para assim É Assim A Rinode criou esse gel, né? É um gel bem bacana Ele esquenta bem É Só que Ele Ela criou Para um público Que Que é generalizado, né? Então a gente tem pessoas Que sabem fazer a massagem Modeladora E a gente tem pessoas Que não sabem fazer E aí Ela lançou esse gel Assim Tipo assim Todo mundo pode comprar Entendeu? É E aí As pessoas estão colocando Estão passando o creme E E está sentindo Uma melhora Mas só que É uma melhora Que vai ser demorada Porque a pessoa Não está Fazendo A modelagem Da cintura dela Ou a modelagem Do corpo dela Tá? Então aí Algumas pessoas Estão fazendo uso Do gel Em conjunto Com a Com a Com a cinta modeladora Tá? Porque aí Vai esquentar A cinta Vai modelar E aí Tem essa redução De medida Tem tudo isso Mas só que O ideal mesmo É fazer o uso Do gel Com a massagem Modeladora E no final Da massagem Modeladora Colocar a cinta Modeladora Tá? Porque aí A cinta Vai deixar Vai permanecer Com a modelagem Que você criou Na sua massagem Modeladora Manual Professor E assim Eu já vi Caso Da pessoa Usar esse gel Por exemplo Vai fazer Uma caminhada Aí Aplica o gel E vai fazer A caminhada Isso Surte algum Efeito Assim Pode se dizer Que Ativa Também Pode reduzir Também Dessa maneira Você Aplicar E depois E fazer Uma caminhada Sim É porque Esse gel Ele é um termogênico Então é como se fosse Aquele Aqueles termogênico Que a gente ingere Só que ele vai Ele vai Ele vai atingir Uma Um lugar mais É Então ele Vai fazer Assim Ele vai auxiliar Assim Na redução De medidas Tá Ok Obrigada Ele causa Um efeito Termogênico Na pele Do paciente Ah tá Obrigada E aí A gente pode Fazer Também Depois O deslizamento Profundo O amassamento O amassamento Em 8 O amassamento Em V O amassamento Em L Tá Até levar A modelagem Hiperemia Do tecido Tá Então a gente Faz a massagem Modeladora Até a gente Obter aquela Modelagem No corpo E até a gente Gerar também Uma hiperemia Daquele tecido Tá Então já ficou Muito vermelho Parou Não precisa Fazer mais Do que aquilo Que senão Você vai gerar Hematomas Tá Então como é que a gente Monta o programa De tratamento Do nosso paciente Começamos Sempre com A É Com a Anamnese Tá Que é o momento Onde a gente vai Conhecer As disfunções Do nosso paciente Então O que é Que o paciente Tem Qual é o caso Do paciente Foi uma cirurgia Não é uma cirurgia Pra que ele quer Fazer A massagem Modeladora É pra fins Estéticos Então a gente Precisa conhecer Essas disfunções Pra que a gente Consiga Traçar um tratamento Adequado Pro Pro nosso paciente Tá Então a gente Precisa primeiro Conhecer o tecido Onde a gente Vai conhecer Na anamnese Na inspeção E na palpação Tá Na inspeção A gente vai Olhar o tecido Do paciente Na palpação A gente vai sentir O tecido do paciente É um paciente Que tem Celulite É um paciente Que tem Fibroedema Gelóide Não tem Então é um tecido Que beleza É um tecido Bacana Mas é um tecido Que tem celulite Você precisa Ter uma pressão Maior Você vai precisar Fazer uma massagem Maior Porque a irrigação Sanguínea Naquele local Tá baixa Tá igual Mostra aí na imagem A camada de gordura Tá maior Lá dentro Tá Então a região Adiposa Tá muito maior Então a gente Precisa Ter um Um tratamento Diferenciado Pra uma região Que possui Celulite Tá Diferente de região Sem celulite Que a gente não Precisa de tanto Tanto Tanta pressão Tanta força Pra Pra diminuir Tá E aí a gente Costuma Ver mais celulite Em mulheres Do que em homens Tá É Lipodistrofia Tá Que é uma Uma distrofia Da camada de gorduras Da camada de gordura Tá Então tem mulheres Né Que aí são chamadas Mulheres pera Que aí tem a cintura Bem fininha Mas tem um quadril Bem grandão Nós temos a mulher Melancia Maçã Que é aquela Aquela mulher Que tem toda aquela Camada né De abdômen Toda grande Tá E nós temos Na parte dos homens É a camada Adiposa Na região Abdominal Tá Que aí tem aquela Gordura Mesmo subcutânea Aqui na região De abdômen Tá Então Essa lipodistrofia Também a gente Precisa fazer uma Avaliação diferente Então pra pacientes Considerado mulher Pera né A gente faz um Tratamento diferente Tá Então nesse caso Ela não quer ganhar Tanto cintura Mas talvez reduzir Um pouco de quadril Tá E aí a gente Precisa entender Esses casos Caso por caso Pra que a gente Consiga traçar Uma avaliação Adequada Pro nosso paciente Então na avaliação A gente vai fazer A anamnese Onde a gente faz A inspeção A palpação A bioimpedância Tá Que vai ver A quantidade de gordura Na pele do paciente Peso IMC Tá Que é O índice de massa corpórea A perimetria A adipometria Tá Que vai mostrar A quantidade de gordura No nosso corpo também E o registro fotográfico Tá O registro fotográfico É legal a gente fazer Porque É Vai mostrar O antes e o depois Do nosso paciente Vai mostrar A evolução Do nosso paciente Tá Lembrando que O nosso conselho O nosso código de ética Ele proíbe Que a gente faça E publique O antes e depois Tá Então a gente não pode Fazer publicação De antes e depois Pra Valorização Do nosso tratamento Tá Então isso é código de ética A gente não pode realizar isso Vamos supor Ah eu vou fazer Vou divulgar Aqui no LX Que eu faço Massagem modeladora Tá E aí lá na minha divulgação Eu coloco Que é o antes e depois Dos pacientes Isso não pode ser feito Tá Isso vai contra O código de ética Da fisioterapia E pode gerar Até multa Pra você Como fisioterapeuta Tá Então O registro fotográfico É pra você E o paciente E aqui tem O tipo Tá De uma avaliação O que que precisa ter Em cada Em cada tópico Tá É Da Da anamnese E aí A associação Com comestologia Tá É bem legal A gente fazer a massagem Linfática Junto com Algum cosmético Tá Então nós temos vários Cosméticos Como eu disse pra vocês Tem cosméticos Que a gente compra Que só vende Pra pessoas Que fazem A massagem Apenas pessoas Credenciadas A massagem E tem cosméticos Que as pessoas Conseguem comprar Fora Tipo esse O gel da Rinode Você consegue comprar Fora Só que o gel da Rinode Ele não tem Todos os cosméticos Adequados Pra fazer Por exemplo Uma quebra de Gordura Né Ele tem Por exemplo Mentol Ele tem Eu acho que ele tem Cânfora também Tá É E aí Traz mais esse efeito De antisenulite De esquentar Tá Que o efeito Mentolado Causa E é encontrado Aonde Professor Esses cosméticos A gente Pode comprar Em lojas De cosméticos Mesmo Você pode comprar O gel De massagem Lá tem vários Cremes de massagens Que vocês Conseguem comprar Sem ter Sem ter Credenciamento Ou sem ser Fisioterapeuta Sem ser Massoterapeuta Tá Vocês conseguem Comprar É E aí Tem alguns Que vocês Conseguem Também Fazer Solicitar Que faça Aquela Como fala É Faça Manipulação Tá E aí Você consegue Pedir Pra Incluir E aí Esses aqui São Os Os Tópicos Né Dos cosméticos Que vocês Podem pedir Pra Adicionar No creme De vocês Ou no Óleo Tá E aí Pode colocar Num óleo De coco No óleo De cânfora No óleo De menta Tá E aí Acrescentar Esses outros Tópicos Aí Porque vai ser Efeito Vai causar Efeito Nosso paciente Né Lipolíticos Que são Efeitos De quebra De gordura Tá E efeitos Anticelulite Que vai diminuir A celulite Do nosso paciente E aqui Tem Alguns Outros Ativos Tá Que podem Auxiliar Não só Nessa Quebra De gordura Não só Nessa Mas também Na nutrição Da pele Do paciente Tá Então nós Temos Extrato Diera Que é um Descongestionante E a macia O tecido Então causa A pele Um pouco Mais Macia Tá Então Extrato De gincobiloba Então Aí tem Inúmeros Ó Algas Marinhas Centela Centela Asiática Ginseng Castanha da Índia Semente De apricote Nicotinato De metila Cavalinha Cafeína Tá Então tem Todos esses Esses outros Ativos Que vão ser Benéficos Para o nosso Paciente Para a pele Dele Tá E aí Não precisa Ser apenas Para fazer A massagem Modeladora Mas aí Eu quero Por exemplo Eu falei Para vocês Na aula Passada Da vitamina C Então Esse uso Tópico Dessas Dessas Vitaminas Desses Nutrientes Vai causar Um efeito Benéfico Para a Pele Do nosso Paciente Tá E aí E aí Esses Mecanismos De ação Desses Ativos Eles vão Ativar Diretamente Na pele Do paciente Vai Entrar Diretamente Lá Na camada De gordura Na camada De tecido Mesmo Da nossa Pele E vai Causar Os efeitos Benéficos Que cada Um Causa Para o nosso Paciente Tá Causa Na nossa Pele Esses Aqui São Os recursos Tá Então Tem pessoas Igual Disse Para Larissa Tem pessoas Que fazem O uso De cinta Modeladora Tem pessoas Que utilizam Por exemplo Enfachamento Enfachamento Ele Ele não Está sendo Muito Utilizado Hoje Tá Porque As pessoas Não estão Conseguindo Fazer De forma Adequada Enfachamento Mas é Legal É bem Benéfico O Enfachamento Para o nosso Paciente Tá Então Fez a Massagem Modeladora Aplicou O creme Você vai Lá Faz o Enfachamento Naquela Pele Do paciente Deixando Aquela Região Modelada E aí Deixa o paciente Lá um Pouquinho No seu Consultório Para que Haja A ativação Daquele Gel Daquele Creme Que você Fez Tá Ou Utiliza A termoterapia Que Que é Aquela Manta Que vai Fazer Para que Haja Um Excesso De suor Na pele Do paciente Então A gente Coloca O gel Faz a Massagem Modeladora Coloca A manta E deixa A manta Esquentar No abdômen Do paciente Esse esquentar Depois Na hora Que você Retira A manta Vai Estar Super Suado Tem gente Que coloca As vezes Embaixo Da manta Até Aquele Papel Filme Aquele Plástico Filme Para que Haja Um Aumento De temperatura Naquela Região Abdominal Tá E aí Pode Fazer Também Hoje A gente Tem As Criolipólises Que são Também As mantas Geladas Para Depois Congelar Aquela Modelagem E deixar Por mais Tempo Aquela Gordura Congelada Tá Alguém Quer Perguntar Então Tá Então É Aqui é o que acontece Na termorregulação Na nossa pele Tá A pele De referência Chega A 37 Graus O aumento Disso Vai gerar Uma vasodilatação Vai gerar Um derretimento De gordura Tá Vai gerar Uma facilitação De movimentação De tecido Tá E uma diminuição Da temperatura Vai Vai causar Todos os Efeitos Tá Então Enrijecimento De pele Vasoconstrição Endurecimento De camada De posa Tá Modelação De tecido Tá Então Tudo isso Vai acontecer Na termorregulação E essa termorregulação Vai depender De você Terapeuta Causar no paciente Então O que você quer fazer O que você quer fazer Para potencializar O seu tratamento A massagem A massagem Modeladora Somente manual É eficaz É Ela foi utilizada Assim durante muitos anos Mas hoje nós temos Várias outras coisas Que podem nos auxiliar Na massagem modeladora Manual Então fez a massagem modeladora Pode utilizar um gel Que esquenta Pode Depois no final Pode colocar uma manta Pode Pode fazer enfaixamento Pode Tem gente que faz Até o uso de gesso Tá O engessamento Então passa a faixa Aquela Faixa Atadura Atadura Com gesso Acho que esqueci o nome Aquela atadura Que já vem o gesso nela Tá Você enfaixa Aquele local E depois vem com a água Né Passa E deixa mesmo Enfachado E engessado mesmo Aquele abdômen do paciente Pra quê? Pra que o paciente Não consiga fazer O retorno Daquele Daquele tecido Tá Então deixa Deixar aquilo lá Depois o paciente Depois o terapeuta Vai lá Tira aquele gesso E aí Vê que teve Uma modelagem Bem bacana Tá Qual Qual é o malefício Disso De utilizar essas técnicas Assim bem Bem Agressivas Tá Ela vai fazer O efeito Benéfico Na pele Vai fazer o efeito Benéfico Na modelagem Vai Mas a gente Pode Também Diminuir Nesse caso A Expansabilidade Pumonar Do nosso paciente Tá Então o paciente Vai ter uma dificuldade De respirar Então se a gente pega Um paciente Hipertenso Pega um paciente Que tem uma Cormorbidade Ele vai ser um paciente Que possivelmente Possa Aumentar Essa Cormorbidade Dele Essa patologia Dele Devido Ao seu uso Dessa técnica Assim agressiva Tá Mas a gente Pode utilizar Pode utilizar O enfaixamento Pode utilizar O enfaixamento Com gesso Pode utilizar O uso De cintas Tá Então pode utilizar Isso tudo Pra potencializar O nosso tratamento A nossa massagem Modeladora Prof No caso Desse engessamento É O quanto Tempo Seria Ali no No consultório Mesmo E quanto tempo Seria retirado Não Aí a gente Deixa lá no consultório Né E aí fica Por exemplo O paciente vai ficar Com você Uma hora e meia Fazendo a massagem Tá E aí você define Que por exemplo Quarenta minutos São massagem Modeladora E o restante Do tempo Ele vai ficar Lá Com o gesso Fazendo a modelagem Professor Ressaltando Que esse gesso Não é aquele gesso Comum A atadura Gessada Que nós Utilizamos Ela é vendida Especificamente Para esse tipo Para esse tipo De terapia Tem de algas Marinhas Tem de É De várias Substâncias Que tem Principio ativo Direcionado A esse tratamento No caso Das minhas Clientes Eu sempre Uso no final Da lipo Modeladora E deixo em torno De 30 minutinhos Algumas Pedem para ir embora E tirar em casa Esse tirar em casa Tem algum problema Ou elas podem mesmo Ficar esses 30 minutos Porque meu medo É assim Delas quererem Passar mais tempo Entendeu? E isso Trazer assim Um prejuízo É importante A gente retirar Nós mesmos retirar Ou pode deixar Que ela se responsabilize E tire essas ataduras? Não Se a gente Se a gente Colocou E o tratamento É nosso A gente mesmo Retira ele Tá? Porque senão O paciente Ele não tem Esse controle em casa Ele vai querer Isso que você falou Ele vai querer Ficar com mais tempo Com essa Com esse gesso lá E aí pode ser Que piore E depois ele vai falar Que foi você Que Que deixou aquilo lá nele Tá? Ou foi você Que causou aquilo lá nele Então a gente Sempre Finalizou Retira Para que não haja Esse problema De diminuir Até mesmo A nossa imagem Né? Obrigada Professor Nós podemos também Junto com Com essas terapias Manuais A gente pode fazer Também uso Da eletroterapia Tá? Então nós temos Vários aparelhos Hoje na Dermatofuncional Que vai fazer Efeitos terapêuticos Elétricos Tá? De ondas De gelo De termo Tá? Para que Para que Potencialize Esses nossos Tratamentos Manuais Tá? Então nós temos Ultrassom Nós temos A lipocavitação Nós temos Radiofrequência Carboxoterapia É Deixa eu ver O que mais Aqui que a gente Usa muito Eletroporação Ionização Ondas de choque Criolipólise Laser Microcorrentes Tá? São aparelhos Que a gente utiliza Em conjunto Com a Massagem modeladora Tá? É para Carboxoterapia É o que Professor? Ela coloca Gás carbônico Na pele do paciente Tá? É uma aplicação De gás carbônico E aí Você aplica Esses gás carbônicos Ou através De jatos Né? Ou através Mesmo de aplicação De Com injeção Mesmo Tá? Ok E aí ele vai fazer A quebra de gordura E aí aqui São as referências Donde eu tirei Essas coisas Todas Tá? Então Alguém tem Alguma pergunta? Alguma dúvida? Ainda não Não? Beleza Então Ó Na próxima aula A gente vai entrar Tá na parte De mobilização De estruturas É Como ela é Uma parte Que não é Tão grande A gente Consiga fazer Algumas unidades Algumas unidades Não Algumas sessões Já em uma aula só Tá? Mas eu Eu vou falar Para vocês Quais vão ser As As que a gente For falar Eu gosto Eu gosto Eu gosto de utilizar Uma apostila Que eu tenho Aqui desde a época Da faculdade Tá? Que ela mostra Todas as estruturas É Da mobilização E como mobilizar Cada estrutura Tá? Quando a gente fala De mobilizar A gente não está falando De imobilizar Tá? Então é diferente Mobilização A gente fala De movimentação Da estrutura Tá? Então Eu vou passar Essa apostila Para vocês Na próxima aula Tá? Na verdade Eu vou ver Eu vou Achar ela aqui Já vou postar Ela lá no AVA Para vocês Na unidade 3.1 E aí Se vocês já quiserem Baixar Imprimir Tá? Que a gente vai falando Aos poucos De cada estruturazinha E de como é Que faz a mobilização De cada estrutura Tá? Eu estou voltando Uma dúvida Esses aparelhos Que a gente usa Com estimulação Elétrica Tem alguma restrição Também Porque eu tenho Um aparelho aqui Que ele é Como se fosse Uma corrente galvanizada Mas com isolamento De espuma Pode ser usado Pelo maçoterapeuta Também Ou é Direcionado Somente Ao fisioterapeuta Não Os aparelhos Eles são Direcionados Apenas Para os profissionais De saúde Tá? Então Você fazer Um curso De maçoterapia Não te dá Habilitação Para utilizar Aparelhos Tá? Os aparelhos Ele precisa Ter Ou você precisa Ser biomédico Ou precisa ser Fisioterapeuta Entendi Obrigada Professor Nada E aí Se não tiver Mais nenhuma dúvida Nenhuma pergunta Eu despeço De vocês Com um grande abraço Até a próxima Professor E aí Tchau 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 Tchau